Um novo destino, um novo país, uma nova aventura no 50 por 1. Álvaro está na Etiópia, país africano conhecido por ser o berço da humanidade. Ele conheceu uma vila que mostra como os povos antigos viviam há milhares de anos. Vem com a gente nessa jornada que começa a partir de hoje no Coração da África. Aeroporto. Fala sério, não tem lugar onde o Álvaro se sinta mais à vontade do que aí. Olha, chega comigo aqui, vamos viajar num confortozinho espetacular aqui. Interessante que é 1h45 da manhã de jantar cola, eu já jantei, eu vou deitar, vou dormir, chego lá zerado. Essa é a ideia. Saúde, bom voo pra todos nós. São 12 horas de voo de São Paulo até Adis Abeba, a capital e maior cidade da Etiópia. E logo ali na chegada, o Álvaro conhece o lounge da companhia aérea. Caramba, faz tempo que eu não vejo um lounge tão espetacular, olha que bom gosto aqui. Os primeiros passos do Álvaro em Adis Abeba é no mercado de rua local, inclusive maior a céu aberto de toda a África. Prega 13 mil pessoas e tem 7.100 barracas de venda. Criado durante a ocupação italiana na década de 1930, o mercado é um lugar tipicamente etíope, marcado por contrastes de cheiros, produtos e cores também. E ali, numa das barracas, o Álvaro é surpreendido por um cafezinho. É um café amargo, mas muito forte. Eu sou um amante de expresso, de café. A qualidade desse café é impressionante. Você sente ele, eu já tomei, eu estou em jejum, já senti uma energia aqui muito doida. A Etiópia é considerada o berço da cafeicultura. A lenda remonta ao século IX. Diz que um homem, no norte da Etiópia, percebeu que suas cabras ficavam cheias de energia depois que comiam umas frutinhas num campo próximo ali. Intrigado, esse homem fez uma infusão dessas frutinhas e criou, assim, uma das bebidas mais conhecidas e mais consumidas no mundo, o café. Agora, o Álvaro segue viagem em ótima companhia. Quem está com ele é a pesquisadora Marcia Stein, que já visitou a Etiópia várias vezes e conhece muito bem o país. A Márcia leva o Álvaro até uma barraca de especiarias. Ali, a gente tem a ninjela. Quando você frita, ela tem um sabor muito parecido com o alho. Esse é o açafrão da terra. A açafrão da terra. A gente tem isso no Brasil também, né? Nossa, forte o aroma. As tradicionais cestas etíopes estão por todos os lados. O que são essas cestas aqui? Elas são equivalentes aos nossos apretantes de culinária. A preta? É, panelas. Ah, é? Você coloca comida aqui dentro? Coloca. Essa aqui eu vou levar. Pronto. Eu já tenho um pouco da Etiópia para levar para casa. Na busca por mais riquezas da Etiópia, Álvaro conhece agora uma das nossas primas mais antigas. Até 2017, ela era o esqueleto de hominídeo mais antigo já encontrado no planeta. Com 3.2 milhões de anos. Um fóssil batizado graças a um clássico dos Beatles. O nome Lucy vem de Lucy in the Sky with Diamonds. A música estava tocando na rádio bem na hora que o fóssil foi encontrado no norte da Etiópia, em 1974, pelo paleontólogo americano Donald Johansson. Esse não é o esqueleto original, é uma réplica. O original está guardado em segurança no laboratório do museu. Porque muita gente vem aqui ainda fazer pesquisas. Lucy era pequenininha, tinha 1,10 m e pesava só 29 quilos. A aventura continua mais ao sul, na cidade de Arbamente. A nossa parada é para conhecer alguns moradores locais. O povo Dorsey. E é para lá que nós estamos indo agora. Quando você chega aqui no vilarejo, eles te dão esse capim, que quer dizer amor, paz e respeito. Thank you. Thank you. E agora eles são bem-vindos para conhecer a vila. A comunidade Dorsey tem cerca de 49 mil pessoas. Elas trabalham para manter vivas as tradições milenares que passam de geração para geração. Como essas casas, que parecem, na verdade, rosto dos elefantes. Animais que antigamente dominavam aquela região. Nós vamos entrar na casa dele agora. Tem que colocar a mão para trás. E quando você entrar ali, você fala Saron. 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 What it means? Hola. Hola. Saron. Saron. My God. Saron. Saron. Dentro é tudo muito escuro. Folhas e bambus são ali entrelaçados para se chegar a uma construção onde praticamente nunca entra água. Nessa casa aqui moram sete pessoas. A família é dele. Aí aqui do lado, se você está notando, tem um bezerrinho aqui. A respiração dos animais ajuda a aquecer o local. A vila é cercada por falsas bananeiras, também chamadas de insetes, que são usadas para quase tudo ali. Eles fazem sabonete, corda, telhados para as casas e muito mais. Olha como é que é. Olha a quantidade de fibra que tem aqui e o suco. Parece uma esponja, olha. Esse suco aqui vai virar o cocho, que é o pão deles. Só que antes de chegar no pão, ele fica enterrado de dois meses a dois anos. E depois ele forma, ele fica mais num aspecto mais marrom, parecendo até como um queijo. Álvaro fecha a visita comendo o pão local. Ele falou que não era picante. É bem picante e bem forte. O pão é impressionante mesmo. E até o próximo domingo. O TBT do 50 por 1 dessa semana está congelante e, ó, cheio de aventuras. Uma expedição inigualável. Já ponte aí a câmera do seu celular para se divertir com o Álvaro por esse mundão afora. Mas, ó, não esquece o casaco de frio, hein?